Música E aí, fala aí pessoal, beleza com vocês? Servimos a mais o gameplay da nossa série de Salt and Sector E galera, pra início já de episódio, eu tenho que falar umas coisas Que eu tive que formatar o disco, o HD, onde é que tava boa parte, todos os meus jogos é Steam Então eu perdi saves, né, de games que eu já joguei e até os que eu tava jogando E Salt and Sector é um desses, não é um dos motivos que eu não tenha saído o vídeo no canal Porque pra alcançar a parte que a gente parou eu demorei 30 minutos Na verdade foi 40, então foi bem rapidinho E outra coisa, é que eu já zerei o jogo, então eu não tô tão noob Vocês podem ver aqui que essa é a marca do nosso religião, não lembro como é que é o nome Do nosso convento, ou whatever que seja Então eu troquei isso aqui, na opção vai aparecer aqui em cima de level up take the off, eu acho que é Então tu entra nesse culto e daí você pode falar com o NPC Então eu sei jogar mais ou menos agora, ó que beleza Então uma das primeiras coisas, a gente tá ali com o Sals, o Sais, eu acho que são os Sais Você fala o Sais que a gente deu, eu tô o Mad Alchemist No episódio passado eu lembro que eu já distribuí eles, mas nesse aqui depois que eu matei Eu resolvi guardar pra mostrar pra vocês uma coisa legal Você vai transmutar e esqueça o plano da foice Já era foice, então foda-se A nossa adaga tá mais 2, então você pode vir transmutar E se você tiver uma equipe certa, tipo o drop do boss ou ter qualquer outro mob Você pode transmutar sua arma deixando ela mais forte E a que a gente vai fazer é essa daqui Cult Purse Steve Mano, seria, eu acho, não sei Ah não, aqui é uma equipe Deixa eu ver aqui nos arcos, nossa que legal mano Quem quer fazer build de arco deve ser louco Chicote também dá pra mudar Nossa que louco Como seja, em South Sector tu não precisa ter a famosa mãe de Dark Souls De tu conseguir uma arma rara pra te dar dano Você pode transmutar sua arma de início E aos poucos tu vai melhorando ela Então, essa será a nossa build Então a gente vai usar a build de adaga Não até o final, porque Então quando eu tava jogando no save principal Eu dropei katana, sim, mas foi na maior cagada Pelo visto o drop rate da katana é bem baixo E outra coisa é que eu consegui esse anel Lembro da passagem secreta Acho que no segundo episódio Que eu não consegui abri-la É só você ir na parede e apertar o B aqui É o botão que tu... É o botão de ação no jogo Eu não sei como é que é no teclado Se aparece ali na parede que tem o secret É só você apertar o botão de ação que ele vai abrir Eu não sabia, sinto muito Eu era bem noob Porque quando eu gravei os três primeiros episódios Foi num dia só e foi no meu primeiro dia de jogo Então, chega de explicação, vamos jogar Bom, acho que como eu escrevi no último vídeo Que saiu no canal Acho que abri aqui Se não me engano o próximo boss vai ser Aê, caralho Eu esqueci de upar Mas eu não sei Eu acho que seria melhor Eu voltar lá no ferreiro e dar uma melhorada nessa ataga Eu acho que vale bem mais a pena Então eu vou ir rapidinho lá Antes vamos matar esse mob aqui só pra... Nossa Caralho, caralho Calma aí, calma aí Que o bicho me deu um pause aqui Caralho, o nosso dano... A gente tá atacando bem mais rápido, mano Caralho Eu ainda tô ruimzão Ai, ó, 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 beleza Porque... Ah, me... Ah Porra Nossa Dá pra melhorar? Não dá Da hora a vida Eu vim aqui à toa Muitos parabéns Então vamos upar aqui já de uma vez Eu espero não demorar muito Eu já vou escolher aqui Eu deveria upar um pouco strength Mas eu preciso ter mais spots no jogo Então... Vamos embora É só isso que eu vim pra fazer Pra upar, na verdade, né Acho que eu já vou deixar Nossa classe nível 4 Nesse vídeo Eu não vou... Não vou gastar nada ainda Eu não lembro que leva Que a gente parou no último episódio Mas bom nesse Que a gente já tá 17 E tá escrito o que? Trap below É, se não me engano Aqui vai vir uns mob aqui E esses mob Eles são bem chatos Ó, ó, ó Soldier Poem Vocês não podem deixar eles darem o agarrar em vocês, mano Porque se eles acertarem o agarrar Fudeu, mano Aqui, acho que não... O caminho certo acho que não é aqui Mas deixa eu só ver o que tem pra cá Porque sempre é bom dar uma exploradinha Ah, tá É que a gente ativa um elevador Não dá pra descer Ah, não dá sim Nossa, eu que me confundi Legal com o mal Tem que tomar cuidado Pra não aparecer o Warhammer Nossa, que mal... Nó Vocês viram que eu pulei pra parede ali Porque... Bom, eu não expliquei porque até na época não sabia Mas tem um esquema que é uma... Errou! Nossa, quase que me acertou Que medo Então, no jogo vai ter um sinal Um esquema de sinais Tipo, marcas e tal E nesses sinais vai dar pra te dar um dash no ar Pular entre as paredes e... Abrir umas outras passagens Que eu não vou ficar dando spoiler Porque fica sem graça pra quem não jogou E ou pra quem tá jogando e ainda não chegou nessas partes Ok O fato já desse vídeo é que eu já tô perdido Aqui tem o santuário Vamos deixar o nosso... O que eu não sei aqui Qual que é o... E eu entendi agora os esquemas de... De fazer o ferendo Eu entendi bem, bem melhor Porque... Quando você, tipo, traz um NPC pro seu santuário Ele pode dar, tipo... Dar bônus nessa área Por exemplo, dar o dobro de sal O dobro de dinheiro E... Assim vai Acho que não vai vir mob Vai ligado com aqueles bichos Porque ele surpreende mesmo Se não me engano Acho que aqui a gente já pega uma marca Das que eu falei Aí, então Vamos ver com esse bicho E... Tem um boss lá pra cima Mas também lá pra baixo Tem um outro boss Então eu vou seguir aqui pra cima Vocês tão vendo aquele obelisco ali E... Aí... Nossa Cai Filha da puta, mano Eu me confundi legal, mano Eu ainda me confundo muito nesse jogo, mano Traz aqui meu sal Porra Aí a gente já tem a quantidade certa de size pra dar um level upzinho Mas... Vamos continuar aqui Olha os... Olha os chupa cabra do demônio Aí... Não deixa eles acertarem esse golpe de pulo deles, mano Caralho, mano Olha... Eu acho que o nome desse mob é Raptor Eu não lembro Mas dá pra... Ali Ali Olha tem boss Vocês tão vendo Então... É... Aquela maravilha Então vamos matar esse boss Se não me engano É uma marionete Sei lá Um espantalho Não é aquele lá Aquele NPC Mas... Deixa eu ver o que Tá escrito É o Chester É tipo um bobo da corte Mas eu não vou enfrentar ele ali Deixa eu até ver se tem uns equipe de encantar arma Porque pra quem não sabe Essa é a mãe de tu dar um dano Alto no boss Ah, louca Eu não sei se eu enfrento o boss aqui de cima Ou lá de baixo Eu acho que eu vou lá Eu acho que eu vou no de baixo mesmo Porque eu quero Não tem mistério E se bem que eu acho bem mais legal aquele boss Então Tá, beleza Eu vou voltar ali naquele santuário E vou dar uma alpadinha Eu não lembro pra onde é que era Acho que era lá pra cima E vai esparrar os meus amigos Sai 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 que eu não tenho visão deles Ih, foda-se, foda-se Deixa, deixa Vamos embora O que que tem aqui Acho que aqui é o santuário, né Eu tô Eu tô Tô muito perdo Ó Ah não É Ó, eu fiz uma passagem secreta Vocês viram Eu passei ali É Eu sei lá Eu sei lá Eu tô um lixo Pra gravar vídeo Pessoal Então como eu falei No último vídeo Eu não falei, né Escrevi na descrição Eu preciso me mudar E realmente isso me deixou bem triste Não tô com ânimo De fazer quase nada Praticamente Eu já nem faço muita coisa mesmo Mas Com o canal Eu acho que eu vou passar vídeo Só quando me der na telha Também não tô com saco De editar Os vídeos de Dark Souls Porque são vídeos Que dão um pouco de trabalho Onde eu tento fazer Uma edição engraçada E Eu não consigo Eu sei É uma merda Mas vamos descer aqui Que o boss é aqui Se não me falha a memória E eu curto pra caralho O design desse boss Que a gente vai enfrentar É que lá vai vir Ui, spawn um ali Ui, ui, ui Caralho Mano Esses moves É muito nóis E já dá pra roubar de novo Aê Ah, que bosta Ah não Morreu O problema da nossa dag É que a gente não tem Um alcance tão bom assim Mano Isso Isso É Foda Mano Isso É Muito Fudido Oi Ah, como assim Tá, se eu vou tomar H desse aqui Eu perco Boa 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 Abramos o Red Shard Que a gente gastou Eu vou Red Grass Vamos segurar Deixa eu tirar Esses equipe Inútil Que tão aqui Deixar também umas granadas Porque vai que seja útil Vamos lá Vamos ver Qual vai ser Cracking Cyclops Go Crick Não sei como é que você pronuncia Não me pergunte como é que você pronuncia as coisas Porque eu não sou professor Então Ai, ai, ai Ele não é tão difícil assim E eu quase tomei um dano Agora eu tomei Ah, como assim Ele tem um delayzinho Pra bater Ele já mudou Os padrão dele Bate, bate Só bate Como assim Agora me acertou Só bate Só bate Ai, ai Ai, caralho Ele tá batendo muito rápido Sai 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 Nossa Caralho Caralho Ele tem muito dano Eu morri Tô vivo Bateu É só Isso aqui é questão de time galera É questão de time É que nem Dark Souls E eu apanhei E eu acho que eu vou morrer Ai, ai Ai, ai Minha life Ah, agora eu morri Eu não devia ter rolado pra que lado Bichinho é forte, hein Vamos fazer um negocinho interessante Zoferenda Vamos colocar um Eu acho que é o clérigo Vamos ver se é Eu acho que é o clérigo É, é o clérigo Então a gente fala com o clérigo Aqui tem Preyers Que é as magias lá Miracle Eu falei miracle Mas não é milagre E aqui Páginas sagradas Ai a gente vai dar um dano Foda pra caralho Sim Compre tudo Eu no meu No meu servidor principal Eu comprei tipo 99 E tipo Ajudou até o final do boss Eu até gravei a A última boss fight do jogo Talvez eu poste na page do facebook Caso alguém queira saber como é que é Ui, só vaza Ah Ei, mentiu, hein Sai 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 Vamos encantar Cara, a gente quase mata ele de primeira Ter dano a gente tá muito bom Ah, não acredito Como assim eu rolei, mano Aê, a gente já recuperou Ai Que merda Timing, timing, timing Time, coveiro Time, seu idiota Presta atenção Olha isso Como assim Agora foi Ah, vai se fuder Mano, eu tô errando os timing Que isso Já acabou Já acabou o encantamento Ah, isso Secura Bem perto do boss O alcance dele também Aquela maravilha Ah, mano Ele ainda Fica mudando os padrão Calma Matou Ele não é difícil Mas eu realmente tô bem nuvem, mano Ok Vamos seguir pra cá O que que tem Que eu não faço O que que tá escrito aqui No rolling shield Ah, aquele elevador Que a gente ativou É esse daqui Então Nossa, agora Então faz sentido Porque quando eu derrotei ele pela primeira vez No meu save Eu cheguei pelo outro lado De novo por aquele Então vamos subir E vamos enfrentar o segundo boss desse vídeo Nossa, já deu 21 minutos de vídeo Caraca Porra E, bom Eu não sei se vocês estão gostando da série Eu não tô fazendo tanta edição Porque Como eu falei Eu não tô com o saco pra fazer vídeo Mas SatSector é bem legal Tipo Pra eu gravar Porque É só gravar E conversar com vocês Tipo Bem de boas E eu sei que eu não fui ali pro Pro santuário certo Eu voltei Mais do que Era pra voltar A vida pra cacete Ok Vamos pra Level 22 Mano A gente começou o vídeo com level 17 Vamos 5 level Porra Foi 5 Nem eu sei Ok Então O certo É a gente seguir a nossa build De assassino Último level Vai tá aqui E Depois do assassino Talvez eu vá pra sword fighter Porque Vai ser lá Que a gente vai usar Katana Mas Tem um bom Tem um Então vamos aumentar A nossa estamina E dano Ah Rotei finalmente Eu tava louco pra rotar Que idiota Então Destreza É a base Da nossa build Mano Nossa Por um pouquinho Aqui Dá pra pegar mais um pouquinho De level E sobre set Assim que a gente vai usar No jogo Tem um set De De assassino Tipo Não é esse É assassino Mesmo O nome dele E tipo Ele dá uma defesa Muito boa Eu zerei com ele E Bom Talvez Eu faço ele Eu fiz ele Transmutando o set Mas deu um trampo Da porra Então Isso vai ser bem Mais pela frente Por hora Esse set Que tá Tá bem aceitável Eu vou comprar mais Aquelas páginas Porque Eu gastei a minha única pedra Do clérigo E não sei onde eu vou conseguir mais Ok Essas pedras de NPC Você acha no cenário Então É só você Explorar bem o mapa Mas Você sabe como eu sou um babaca E deixo as coisas passar Aí É outra coisa Eu vou vir por aqui Dá pra ir ali pelo boss Por aquele lado Mas aqui a gente já pega A marca Se não me engano Deixa eu ver Não É aqui Tenho certeza Nem eu lembro Como é que eu sei O bairro por aqui É um mini santuariozinho A gente acende só uma vela Só pra fazer um checkpoint Ah É É aqui mesmo Que a gente vai conseguir a marca A gente segue aqui Por esse lado E Tá aqui o NPC Ó Vocês podem ver Que ele tá Com a gravidade bugada É Essa é a nossa habilidade Saudações amigo Você vem aqui Pra conversar Eu acho que Tito é conversar Então Come from Donde é que eu vim Não sei o que Mano Eu vou ficar traduzindo Não tem como eu traduzir Simultaneamente Ele vai dar a nossa marca E conseguimos a primeira marca do jogo Vertical Brand E aqui eu acho que a gente pega o set dele Que é um set bem bosta Mas agora a gente pode fazer isso aqui Sim A gente buga a gravidade E pra quem não sabe Eu É bom É óbvio que vocês não sabem Mas eu adoro Poderes que Bugam a gravidade Mano Eu adoro A habilidade Com gravidade Muito legal E aqui a gente também Pega um escudo Vocês podem ver que dá pra subir ali Mas a gente não tem a habilidade De depular nas paredes Então É só lá no Primeiro castelo Eu não sei São A gente passa por dois ou três castelos No jogo todo E Eu não faço uma mínima ideia Então Só depois a gente vai conseguir a marca Então É só vem aqui Pronto Mas tem que pegar aquele item Então É só Aqui Foi Tem uma trepa aqui Errou E vamos pegar o item Então Ali a gente pegou Uma pedra do alquimista Então É simples É só Tá pelo cenário É só você Explorar Aí Agora Deixa eu lembrar bem Como é que chega no boss Eu acho muito estranho A trilha Na hora Desse jogo Tipo Ela é boazinha Mas é irritante Porque É sempre a mesma coisa E ela começa do nada Ah Nossa Aqui a gente parou Lá em cima Não 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 é que o boss É só um atalho mesmo Pra voltar lá pra cima Foda-se Nossa Eu não lembro Como é que vai lá pro boss Pro outro lado Mas eu lembro Que eu cheguei lá Ah é aqui É aqui o boss Nossa Eu fui pro lado errado Puta Caralho Eu tô muito Ai 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 não Calma 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 Nossa mano Foi só falar Que eu tava perdido Eu fui parar no boss Bate 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 Desce Poda Eu não tô nem aí Não tô nem aí Que eu tô apanhando Ai ai Mas não assim também Ai Caralho Ele deu muito dano Sai Sai Deixa eu usar isso aqui Ah como assim mano Caralho Ele tá atacando Fodido Time Errou Calma Calma Olha a granada aí Ai me acertou Isso Joguei a granada Pro outro lado Ah ótimo Tá Tá acertando bem Os hits Calma Calma Ah nossa 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 Não 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 Se cura Errou Errou Ok Ok São 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 Timings Ele Usa um Um terceiro Aí ó Esse terceiro hit Aí Aí matamos Uh Ah É É mano Esse joguinho não é fácil Deixa eu me curar Que puta que me pariu Nossa agora a gente vai parar aqui Eu nem sei pra onde é que a gente segue o rumo do jogo Eu acho que é lá pra cima É sim É lá pra cima Porque a gente pegou A habilidade Desse obelisco aqui É um obelisco né Eu posso tá muito enganado Então A gente É necessário essa habilidade Pra chegar lá no castelo Onde tinha aquele NPC Que falou que tinha que matar um dragão E blá 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 Então é pra lá que a gente vai Ah nossa Vocês podem ver Que tem itens ali Que eu não peguei Porque eu Eu rushei tudo Ah não acredito Eu morri pra mob pequeno Pra mob fraco Parabéns Eu sou um gênio Esse é o tal do mula Parabéns Ó tia Tem um Nossa Tinha uma clériga aqui mano Eu gastei o bagulho Ó Esse bagulho que é o take the off Eu vou pegar Foda-se Aí Foda-se tudo Vamos upar Então Nossa 26 mano Realmente pegamos bastante level E vamos ver no que vai dar pra roubar aqui Cara Que você não usou e do caralho que deu Até Até a gente pode pegar Essas no level 5 Mas talvez no próximo episódio Eu não sei Então vamos pegar essas aqui Porque vai dar um dano E também Mano Dá pra te acertar Aí É um saco de acertar os que estão embaixo Mas É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem a avaliação de vocês Comentem qual que é nó E também compartilhem nas redes sociais Vai ajudar muito o canal a crescer E quem sabe Dê um Incentivo a mais pra mim Porque realmente Tá foda De Querer gravar Porque tá um saco Mas É isso aí A gente se vê no próximo episódio Um beijo Abraço E eu fui E eu fui